Há dois mil anos atrás, Jesus comissionou a sua igreja a ser sal da terra e luz do mundo. E hoje, após dois mil anos de história cristã, nós temos ainda seis mil povos que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus. São mais de mil oitocentas línguas que não tem sequer um versículo bíblico traduzido em seu próprio idioma. Somente no Brasil, nós temos mais de cem etnias indígenas, dez mil comunidades ribeirinhas, seis mil comunidades sertanejas, duas mil comunidades quilombolas, sem a presença de uma igreja evangélica que adore o nome do Senhor Jesus. Eu creio que é o momento da igreja do Senhor Jesus olhar para a Palavra de Deus. Realmente se comprometer com aquilo que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. É realmente muito importante um evento como este. Todos os povos te louvem em aliança. Quando missionários, pastores, líderes se reúnem para poderem pensar como realmente juntar forças e levar o Evangelho até o último povo da Terra. O Evangelho até o último povo da Terra.